E olha, imagens impressionantes foram registradas ontem e hoje no Parque Nacional de Foz do Iguaçu, né? Nas cataratas do Iguaçu. As cataratas registraram a segunda maior vazão da história, segundo a Coppel, né? O repórter Vinícius de Machado tem as informações pra gente. Um dos principais reflexos com as fortes chuvas em todo o estado do Paraná é a vazão das cataratas do Iguaçu. Neste exato momento, é a segunda maior vazão já registrada desde o início da medição da série histórica na década de 70. Ao todo, neste momento, segundo o sistema de monitoramento hidrológico da Companhia Paranaense de Energia Elétrica, são 24 milhões e 200 mil litros de água por segundo. Isso é quase 20 vezes a vazão normal das quedas. Essa segunda maior vazão, a maior aconteceu em outubro de 2014, quando o nível das cataratas chegou a 47 milhões de litros de água por segundo. E isso provocou mudanças na visitação. De acordo com os responsáveis pela administração, tanto do lado brasileiro quanto do argentino, os passeios de barco foram suspensos já no domingo. O acesso à passarela da Garganta do Diabo, aqui do lado brasileiro, também foi suspenso. Diante disso, também tiveram que retirar algumas das proteções. Em alguns pontos é possível ver que a água passa por cima da própria passarela. E também o lado argentino suspendeu a venda de bilhetes para a entrada convencional no parque. Isso porque a maioria das trilhas passa por cima do Rio Iguaçu e representa um risco para a segurança dos turistas. Eles só vão voltar a vender os bilhetes para o Parque Nacional Argentino quando a vazão reduzir. Por enquanto, aqui no Brasil, a visitação segue com restrições. A trilha liberada é somente até o acesso à passarela da Garganta do Diabo, depois há um pequeno desvio que permite chegar até o mirante do elevador, que é onde nós estamos. Os elevadores também estão suspensos para poder evitar algum tipo de pane mecânica com o excesso da água. Isso foi uma recomendação feita pelo Corpo de Bombeiros e o pessoal está aceitando. Mesmo assim, a visitação está intensa por aqui. E com a previsão de chuvas nos próximos dias, é esperado que essa vazão se mantenha ou até mesmo que volte a subir. A gente vai ficar de olho e vamos monitorar. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. A gente vai ficar de olho e vamos monitorar.